Olá, meus caros, Charles por aqui, dando continuidade à nossa série sobre as 10 competências essenciais ao gestor de oficina que você, como consultor empresarial, deve incentivar. Nós vamos falar agora sobre a eficiência. O gestor de oficina precisa ser eficiente. Aliás, ele precisa ser a referência de eficiência dentro da oficina. Isso que foi colocado lá na turma Ego, como sendo essencial que o gestor seja a referência da eficiência que ele quer dos colaboradores. A gente costuma dizer que não existe liderança sem admiração. Então, se o gestor quer que o time seja eficiente, ele precisa ser admirado pelo grau de eficiência que ele desempenha. Ele tem que ser a grande referência interna de eficiência. E essa é uma competência que você precisa encorajar o teu cliente oficina através de ferramentas de gestão, através de ferramentas que otimizam o tempo, otimizam a disciplina, otimizam as demais competências que o gestor precisa ter para elevar o grau de eficiência dele. Quanto mais eficiência ele tiver como competência, menos erros cometerá. Aliás, esse é um grande termômetro que foi colocado como sendo o termômetro da eficiência. Errar pouco. O que é eficiência dentro da oficina? Errar pouco. Quanto menos erros se cometem, mais eficiência se produz. Grosso modo, eficiência é fazer mais com menos. Se você erra muito, naturalmente consome muitos recursos. Retrabalho consome tempo. Um trabalho mal feito vai consumir mais material, mais tempo de serviço, talvez ali a substituição de uma peça. Enfim, você acaba utilizando muitos recursos para compensar a falta de eficiência. A eficiência é, portanto, errar pouco. Esse é um dos grandes termômetros da eficiência dentro da oficina. Quanto menos se erra, mais eficiência se conquista. Então, espero que tenha sido útil. Lembrando que nós temos um grupo de estudos especificamente voltado para consultores desse segmento de reparação automotiva. Se você é consultor e deseja saber mais sobre o segmento, eu te convido para conhecer o grupo. Ou se você não é consultor, mas está considerando a possibilidade de se tornar consultor empresarial especialista no setor de oficinas, eu te convido para fazer parte do nosso grupo de estudos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.